É ser demais feliz Que prazer, veremos com amor Uma tarde morrendo, um sol se escondendo por detrás da serra É ser demais feliz e contemplar meu sertão, minha terra Um lindo alvorecer ao som da grande orquestra da bismuticor E ao fim dar o dia, que prazer, veremos com amor Uma tarde morrendo, um sol se escondendo por detrás da serra E quando a noite vem fugindo, traz consigo uma saudade A lua pálida do céu sobindo, com sua luz tão pura sem maldade Sentimos mágoas no passado e maldizemos a recordação Daquele amor que só por ser ingrato trouxemos tristeza e dor ao coração E quando a noite vem fugindo, traz consigo uma saudade 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 A noite vem fugindo, traz consigo uma saudade